Ela chorou na hora da partida, ficou tão comovida, eu também fiquei sentindo minha Na cama dolorida, na despedida, eu também chorei, chorei porque foi tudo inesperadamente O coração da gente fica a palpitar, vendo o amor envolvente, estranhamente se afastar Qual o barco que navegue em alto mar pra não voltar, feita brisa inocente ao luar Aos poucos se perder, tentando se encontrar, vai morrendo assim a esperança em meu olhar A solidão